Vamos lá, vamos lá. Deixa a tristeza pra lá, começa logo a vida nova, sem medo de errar e de acertar. Tornar e dançar também pode ser uma coisa boa, tocando o violão, progresso e caô. Tornar e dançar também pode ser uma coisa boa, tocando o violão, progresso e caô. Tornar e dançar também pode ser uma coisa boa. Tornar e dançar também pode ser uma coisa boa, tocando o violão, progresso e caô. Estamos agora em roda, que passa, que passa. Estamos agora em roda, que passa, que passa.